Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou dar uma olhadinha aqui em dúvida, tá, o que está disponível para a nossa alegria aqui, deixa eu bater no microfone aqui, com relação aos personagens e as armas em canon, seguinte, antes de mais nada, tá, você precisa fazer o que? A jornadinha, essa jornadinha aqui, dúvida, não esqueça, tá, mas Dan, como que eu libero aquilo, você vai fazer isso aqui, paradoxo de dúvida, essa jornadinha que você tem que fazer, tá, e o bom que com ela você vai ganhar algumas outras coisinhas também, tá, ótima jornada, Então faz tudo para liberar essa jornadinha aqui, é bem simples fazer isso aí, não tem muito segredo, e aí feito isso aqui, em dúvida você vai ter o que? O circuito, tá, tem no modo, no aço, tá, mas vamos falar um pouquinho sobre o que está disponível agora aqui para a gente, essa semana, Gara, Cora e Revelante, bom, eu aconselho você fazer a Cora, porque é o seguinte, a Gara, ótimo personagem, meus, os, meu, os três eu gosto de jogar, viu, são top, cara, os três, isso aqui é jornada e jornada, e aqui você tem que farmar, Por dificuldade, a Cora é um pouquinho mais chato, porque é o seguinte, quer ver, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, você vai vir nesses alertinhas aqui que tem em cima, quer ver, ó, isso aqui, ó, no Massacre Santuário, no 20 ao 30, você pega as partes dela, você tem que ter a rodadinha 8, tá, vai até a 8, não entra na 9, vai até a 8 sempre, tá, então, tem pessoas que dão sorte para mais uma semana, três dias, e tem pessoas que demoram, rapaz, estou batendo hoje no microfone, e é isso aí, meu amigo, o seguinte, tá, Vou até até mostrar aqui, ó, no outro monitor, mas é bem de boa aqui, vou deixar o link para vocês também, depois, no vídeo, tá, eita, rapaz, puxei pastinha aqui, estamos agora, quer ver, vamos ver quanto tempo as pessoas, ó, Revenante, né, ó, Gara, como falei para vocês, a Gara é a jornada, belezinha, então, aquisição aqui, você vai fazer a Vigia de Saia da jornadinha, o Revenante também é uma outra jornada do Revenante, tem que falar com a Nakaki para comprar uma máscara e fazer à noite lá, aquele circuito, cadê o Revenante, opa, aqui, ó, Revenante, tá, ótimo personagem, tá, gente, personagem ótimo você fazer em Dex, ele, nossa, aqui é top, esse aí é um personagem muito bom, tá, aí você vai fazer a máscara do Revenante e tal, jornadinha lá, tá tudo inseto isso aqui, beleza? E a Cora, que é o mais chato de se pegar, por isso que vale muito a pena você fazer um circuito aqui, cadê a Cora, cadê a Corinha, a Corinha, a Corinha, a Corinha, a Corinha, aqui, ó, cadê, cadê a Corinha, a Corinha, a Corinha, a Corinha, tá diferente, seguinte, tem uma rotação lá, como eu falei para vocês, tá, então, aqui, ó, aquisição, né, geralmente, olha só, 24 vezes a média se fazer, caraca, 19 vezes, 19, 26 vezes, é chatinho, tá, então você vai fazer um bom Farinha lá no Santuário, tá, e eu consigo você pegar aqui, show de bola, então vou voltar aqui para o nosso outro monitor, tá, então a gente tem aqui a Cora, vamos dar uma olhadinha qual que é, ó, se clicou uma vez, tá, gente, não tem que voltar atrás, tá, Ah, não queria a Cora, queria a Revenante, então escolha a moderação, cliquei aqui na Cora, tá, o que temos aqui de mod dela, ó, e esse aqui é bom, hein, Corinha de Chicote, cara, só não vai ter aquele mod aqui, de cair mais recursos durante o farm, mas esse aqui, ó, já habilita você ter uma Cora que vai dar muito dano, tá, então geralmente aqui, a gente gasta uma hora e meia, mais ou menos, no máximo duas horas, para formar todas as partes dela, tá, você vai ter que pegar essa aqui, porque nenhuma dessas partes está disponível no mercado, tá, gente, você tem que fazer até rodadinha aqui e pegar o BP dela, show de bola? Aproveitando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no aço, tá, tem essa chavinha aqui, essa chavinha você vai estar encontrando com o Tenchim, clicou aqui, ó, Steel Path, liberado, temos a arma Uia, tem uma coisa interessante aqui, hein, essa aqui é legal, hein, puxa, a Volto mais ou menos, a Bronco mais ou menos, eu faria essas duas armas aqui, ó, e eu faria essas duas armas, tá, são top, não joguei muito com a Lex Prime, nem com a Bronco, cara, rapaz, eu nem coloquei na Bronco, hein, não comprei, nem com a Bronco, cara, eu vou fazer porque eu acho que eu já fiz, na dúvida, né, eu vou pegar aqui, mas pega assim, ó, o que vale muito a pena é a Daga Cerâmica e também a Magistar, tá, mas eu vou pegar essa Bronco aqui, eu não lembro se eu peguei ela, bom, como já tem o resto aqui, depois de um certo nível de canões que você fez, você vai ter o seguinte, rapaz, hoje tá difícil, hein, hoje tá metendo a mão no microfone toda hora, você vai liberar aqui também, ó, isso aqui, ó, alguns rivens e também curva, vou pegar de, eu queria tanto pegar o riven da Alcocor, bom, quem sabe, né, vou clicar aqui, tá, escolheu dois, não tem como voltar atrás, tá, é uma vez só também, confirmar, aí que vem o X da questão, cara, demora mais ou menos aqui, demora, rapaz, acho que eu vou só pegar essa parte aqui, né, são 5 ou 6 horas, cara, de farm, a DE poderia muito bem abaixar esse tempo, né, é muito demorado isso aqui, 5 ou 6 horas, é uma única missão, é, osso, bom, aproveitando também, dá um pulinho aqui, ó, na sua nave, você pode ter um personagem com bônus aí, pelo menos, uma semana, tá, eu tô aqui com uma Amber, tá, e você vai pegar o X aqui, eu tenho aqui Ivara, Dante, ó, e também aqui o nosso Frost, isso aqui vai dar uma bonificação durante uma semana, tá, ó, se eu vir com a Ivara aqui, vou ter mais chance crítica, só que no meu caso, esse personagem, pra você vai ser outro, como você faz pra usar essa bonificação, pega o personagem que você quer, ó, eu quero o Dante, se for seu exemplo, você vem, usa o seu Dante, senta na mesa aqui, e aí você vai ter essa, esse bônus extra nele aí, do caso, durante uma semaninha, beleza, gente? Ah, antes de mais nada, valeu, porque até a finalzinha do vídeo, e vou deixar aqui um convite pra você assistir nossas lives, então, se você precisar aí de um clã, tem Discord, dá pra jogar junto, estamos formando o Ayas, tem bastante coisa interessante aí, durante a semana, tá, então, só com as nossas livesinhas, a partir das 18 horas, estou no frame, antes das 18 horas, estou jogando o Descendente, tá, um jogo bacana, tá, e aí vai vir seu frame também, a expansão nova, que eu vou trazer durante a semana aí, um conteúdo pra você, desse, desse legal que chegou aí pra gente, em dezembro, hein, até dezembro vai ter essas coisas novas pra nós aí, nossa alegria, deixa eu ir lá no vídeo, até mais, valeu, tchau! Tchau!